Ao começar do domingo a semana, caminham as mulheres com flores de aromas. De março em passo, de lua em lua, do sol de arame, a chute de abedrúdia. Bendito serás com a terra do Altíssimo Senhor, na terra que já vai dando os caminhos do Senhor. Anunciando perdão a um povo pecado. Ao começar do domingo a semana, caminham as mulheres com flores de aromas. De março em passo, de lua em lua, do sol de arame, a chute de abedrúdia. Vem o sol do oriente, que nos veio visitar. Da morte e da escuridão, venha todos libertar. A 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 morte e da escuridão, venha todos libertar.